O Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou agora há pouco que o Brasil vai testar nas próximas semanas um remédio promissor. Segundo análises feitas em laboratório, 94% de eficácia contra células infectadas pelo coronavírus. Esse seria o resultado dessa pesquisa. Cerca de 500 pacientes que não estejam em estado grave vão participar dos estudos clínicos, isso tudo de acordo com o governo. O ministro Marcos Pontes afirmou que o medicamento tem formulação pediátrica, tem preço acessível também nas farmácias. Mas ele não deu o nome porque ainda não há um laudo conclusivo. É uma boa notícia também, a gente fica aqui na expectativa.